O Senhor vos foste sempre um refúgio para nós dois O Senhor vos foste sempre um refúgio para nós Vós fazeis voltar ao pó, tudo mortal Quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão Pois mil anos para vós são como ontem Qual vigília de uma noite que passou Ó Senhor, vos foste sempre um refúgio para nós Saciai-nos de manhã com vosso amor Exultaremos de alegria todo dia Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza Ó Senhor, vos foste sempre um refúgio para nós Ó Senhor, vos foste sempre um refúgio para nós Ó Senhor, vos foste sempre um refúgio para nós Ó Senhor, vos foste sempre um refúgio para nós